Não posso acreditar Belas e galinha assada Sou filho de pai de santa Cabocor forte e não pego nada Vagalume meu amigo Inveja pode até matar Nunca fiz mal a ninguém Mas tão querendo me acapar Diz aí pros mandigueiros Vosa não vai me derrubar No terreiro de pai velho Ninguém de galo vai cantar No terreiro de pai velho Ninguém de galo vai cantar Eu falei Não, não posso acreditar Tão fazendo mandinga pra me derrubar Não, não posso acreditar Tão fazendo mandinga pra me derrubar Certamente ainda não sabem Que tem o corpo fechado Sou filho de pai de santa Estão baixando no terreiro errado Vagalume meu amigo Inveja pode até matar Nunca fiz mal a ninguém Mas tão querendo me acapar Diz aí pros mandigueiros Vosa não vai me derrubar No terreiro de pai velho Ninguém de galo vai cantar No terreiro de pai velho Ninguém de galo vai cantar Eu falei Não, não posso acreditar Tão fazendo mandinga pra me derrubar Não, não posso acreditar Tão fazendo mandinga pra me derrubar Tão fazendo mandinga pra me derrubar Tão fazendo mandinga pra me derrubar